Aos oito minutos do primeiro tempo, a Demilson recebe um lançamento e sem titubear, vai lá e crava a bola na rede. Dois minutos se passaram e uma jogada que nasceu de um escanteio do lado esquerdo vai parar nos pés do atacante Rena, que cruza e o zagueiro Carlão não perde tempo. Deixa sua marca. Segundo tempo, aos 19 minutos, Rena, artilheiro do campeonato, faz a finta, dribla o zagueiro duas vezes e bota para dentro da rede. O Birlândia 3 a 0. Nós estávamos devendo isso para a nossa torcida e também feliz por estar sendo artilheiro da competição, mas o nosso foco, primeiramente, é esperar os outros jogos aí para poder a gente terminar em primeiro lugar, que isso daria um suporte melhor para a gente na reta final. O Vila Nova ganhou desse mesmo time aí aos 42 segundos do tempo lá com uma dificuldade danada e hoje nós rapidamente conseguimos dar aquela paz, aquela tranquilidade ao torcedor, a todas as pessoas que aqui estavam no estádio com aquele ar do resultado positivo que nós precisávamos. O Vila Nova ganhou desse mesmo tempo,